God of War Ragnarok já tem Ragnarok no nome, mas afinal quais serão os eventos que levarão para este grande evento? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Como Infinito, eu sou Ariel, mas antes de ir para o vídeo, tenho um recado do nosso grande parceiro. Tá em busca de um canal que indique ótimos jogos do Game Pass? Segue nossa recomendação no link da descrição e conheça o canal Big Play, que traz vídeos com edições divertidas focadas no Xbox. Eô, eô, o Big Play é um terror, sim cara, nós estamos mais uma vez aqui para falar de God of War e dessa vez nós vamos falar de um evento muito interessante que foi citado inclusive por Brock, eles estavam conversando lá, o Brock e o Cindy, no jogo de Playstation 4. Que é o Fimble Winter, o grande inverno, o terrível inverno, o ótimo inverno, são várias traduções aí, meio malucas. Ótimo não pode ser, né? É, tem, tem, vamos, pelo menos. Esse aí é muito otimista, né? Eu não falo escandinavo, eu não falo sueco, sei lá, qual que é a língua dos caras, o antigo idioma deles lá. É, mas a questão é que o Fimble Winter é um evento que precede o Ragnarok, né? A gente sabe que God of War Ragnarok tem que acontecer o Ragnarok, do jeito deles, mas é um Ragnarok. E o Fimble Winter, citado pelo Brock, é algo que o diretor inclusive falou sobre. Então a gente vai trazer aqui, eu peguei inclusive de um site muito interessante chamado Combo Infinito, vocês podem lá conferir depois. E ele diz o seguinte, sempre, ir para os nove reinos foi muito importante pra mim, porque o diretor Eric Williams, só pra, né, deixar claro, ele falou com a higiene, deixar claro que ele é o novo diretor de God of War, o Corey Barlog passou o bastão pra ele. Ele agora é diretor criativo do estúdio inteiro, ele também tem a mão dele no jogo. Exato. Ir para todos os nove reinos foi importante pra eu fazer o velho e o novo. Qualquer reino que você já esteve antes, afetado pelo Fimble Winter, eles têm uma maneira bem interessante de falar, depois vocês podem procurar. Eles mudaram de alguma forma. Assim, isso não significa que todo reino é afetado pela neve, aliás. Acho que é um nome impróprio. Fimble Winter é um evento que muda os reinos de maneiras diferentes. Mas Midgard é o epicentro cataclísmico, Midgard é a terra, né, o nosso mundo. Então, eles têm permafrost, quase, se você quiser. Ou seja, em alguns termos, assim, você pode procurar o Fimble Winter, ele diz ser três anos de inverno extremamente rigoroso. E aí, de onde veio isso, muitos especulam que pode ser lá nos anos 500 e tal, que teve uma parada muito forte, um inverno muito rigoroso, e aí surgiu toda essa parada. Mas aqui a gente não tá pra falar exatamente da história em si, mas de como isso pode interferir no jogo, né. A gente sabe que, sendo que isso afete os nove reinos, né, de maneiras diferentes, obviamente ele quis dizer que nem todos os reinos estarão congelados. Mas Midgard, com certeza, estará. Mas é uma maneira muito interessante que eles vão utilizar pra... Não entendam errado a palavra reaproveitar, mas pra reaproveitar cenários que a gente já passou no primeiro, porque eles estão nos mesmos lugares e vamos ter, com certeza, tarefas ou locais pra visitar que a gente já visitou no jogo anterior. Só que daí eles vão estar diferentes, justamente nessa forma. E é muito interessante pensar que um inverno rigoroso possa trazer outra coisa a não ser gelo. E a gente vê que em todos os trailers, em toda parte do trailer, a parte do inverno, ela tem um foco muito grande. Então, com certeza, esse jogo vai girar em torno disso. Até o símbolo do Santa Mônica Studios, ele, quando aparece, vocês vão ver daqui a pouco, ele aparece com neve passando por trás e ele tá completamente azul também. Então, eu acho que tem toda essa importância, assim, desse tempo que precede o Ragnarok. Mas eu acho que esse jogo ainda vai além do Ragnarok, sabe? A gente deve ver acontecendo, porque como é o último, né, o Ragnarok deve ser a parte central. Aí depois a gente deve ter a consequência também. E que eu fico muito curioso pra ver pra onde eles vão levar essa história. A consequência do Ragnarok é todo mundo morre. Então, na história que a gente conhece, na história que a gente conhece, o Ragnarok pode ser o fim das coisas. Mas de que coisas? Para quem? Sabe? Pode ser o fim do... Então, pode ser o fim de Odin. Pode ser o fim de Thor. Pode ser o fim dos deuses. Novamente, não é? Pode ser o apocalipse. É o apocalipse daquele mundo. É que como o Ragnarok sempre é descrito como algo que os deuses passaram, diferente do apocalipse, que quando ele é descrito na Bíblia, os humanos passam. A gente tem uma diferença muito grande do que eles podem estar tratando ali, sabe? Os humanos daquele mundo, como os anões e tudo, eles estão com medo do apocalipse deles, o Ragnarok, porque eles vão ficar sem os deuses deles, talvez. E aí a Terra vai para um caminho que eles não estão esperando. É, não é bem isso, assim, o Ragnarok em si, mas a gente sabe que o God of War, ele tem a maneira própria de contar a história, né? Então, muita coisa pode ser alterada, adaptada e tudo mais. A gente até falou isso num outro vídeo. A questão é que como que afetaria esses outros mundos, né? Midgard, por exemplo, a gente já sabe que onde a gente estava no primeiro jogo está congelado. Está o lago lá, que você vai passando com os lobinhos lá, e você está passando por cima do lago que você tem de barco, né? Esse é um ponto. Mas a gente vê também outros reinos, por exemplo, que não estão afetados da mesma maneira. Que tipo de influência... Por exemplo, Muspelheim, que é um reino que é todo de fogo. Como que isso vai ser afetado pelo Fimbulwinter? Eu acho que essa parada, ela é interessante de se pensar. Beleza, nem todo evento, nem todo reino vai ser afetado apenas por neve. Então, como que eles vão trabalhar isso de uma maneira inteligente? A ponto que faça diferença no gameplay, por exemplo. Sim. E faça o jogador saber o que está acontecendo ali naquele momento. Porque a gente aprendeu alguma coisa no primeiro God of War sobre a mitologia nórdica. Até as pessoas que não conheciam absolutamente nada, sabem o que significa, por exemplo, cada reino. Como que eles funcionam, qual que é o principal objetivo deles. E aí, quando... Eu acho importante essa declaração, porque ele vai mexer com toda a parte estrutural dos reinos que a gente conheceu no primeiro jogo. E adicionar Asgard, Svartfline lá, Svartfline. E são os novos reinos que a gente vai conhecer, tá ligado? Eu fico bem animado pra isso, porque eu acho que essa parte criativa que o Eric Williams está trazendo, ela pode ser uma parada muito legal, assim, pro God of War. E fora que com essa ideia de que pode ter viagem no tempo, a gente pode ver como eram os locais antes também, né? Não somente... Lembrando que essa parada de viagem no tempo, a gente que está inserindo, não está nada confirmado, mas pode acontecer. A gente tem essa possibilidade dos locais terem o seu formato habitual, o seu formato pós ou pré-Ragnarok, e o seu formato se for ter viagem no tempo, tipo, como era antes e tal. Então tem muita... Porque imagina assim, imagina assim. Aí é onde eu acho que pode ser uma bagunça e tudo, e daí os reinos podem ter mudanças frenéticas. Mas se o Kratos e o Atreus viajarem no tempo, e o Atreus conhecer Angra Buda no passado, aí pode ter explicação do porquê que tem os filhos dele lá no mundo do jogo, quando ele está andando com o Kratos no primeiro jogo. Tipo, e aí o Atreus pode ser o causador das mudanças todas, sabe? E por isso que ele é Loki. É bizarro. É, cara, não é impossível. Quando a gente fala de Ragnarok, quase nada... De God of War, quase nada é impossível. Porque eles têm uma mitologia própria, eles tratam, né, do jeito que eles querem. E de um jeito com qualidade, que é o mais importante. Sim, 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 que faz sentido e tal pra mitologia própria deles que eles criaram. Então, é... Não tem, né, não tem tipo falar assim... Não tem regra. Vai acontecer. É. Cara, pode, lógico que pode. A gente já viu acontecendo no passado Kratos ser filhos de Zeus. Matou o próprio irmão Hércules e, enfim, tudo, né? E é isso que é legal. É isso que é legal. Porque no primeiro jogo, na primeira saga, a gente tem um personagem igual o Daryl do The Walking Dead. Ele é um bug do universo. Você tem ele lá e fala, pô, isso não pode acontecer porque não está no quadrinho, no Daryl. Ah, isso... Mas vai acontecer porque é o Daryl. É, isso não pode acontecer porque não está na mitologia grega. Pô, mas é o Kratos. Os caras já começaram te mostrando um cara que não existia. Quer dizer que tudo que vier dele ou ao redor dele faz parte do universo dele. Daquela realidade. E é por isso que foi tão bem. Fez tanto sucesso e vai fazer tanto sucesso ainda. Porque ele mexe com aquilo que a gente conhece e mexe com qualidade, sabe? Você poder enfrentar Zeus e ir com raiva dele, tá ligado? Tipo, é bizarro, sabe? Sempre que eu posso, eu cito o Bernard Cornell aqui, que pra mim é o melhor escritor, assim, da atualidade. E tem um livro que é As Crônicas do Inverno, né? E tem um personagem chamado Derval Kadarn. E é o mais próximo que a gente vai ter, assim, eu acho, do Rei Arthur. Porque o Bernard Cornell é escritor e historiador. E o Derval é um personagem que ele inventou, tá ligado? Pra poder contar a história do Rei Arthur de uma outra perspectiva. O Derval é o protagonista, tá ligado? Então, não é bem o que acontece com God of War, porque o Kratos, ele interfere dentro de uma mitologia estabelecida, consolidada, que os anos levaram pra frente. Mas, ainda assim, é um papel muito interessante. É um papel muito interessante, que faz a gente conhecer alguma coisa e se interessar por ela. O Kratos é aquele cara que chega numa festa que tá todo mundo de terno, paletó, vestidinho. É igual o Oscar, assim. Ele chega de bermuda, camiseta regata, pegando a comida, jogando pro alto, bebendo do copo dos outros. E mexe com tudo, cara. E ninguém entende, mas todo mundo tenta se defender dele. É o que a gente vai ver nesse próximo jogo também. Pois é. Foi bizarro essa analogia. Mas agora a gente quer saber de vocês. Faz parte. O que vocês acham que vai acontecer com os reinos? Como que isso vai interferir no gameplay, na história? Já aproveita, deixa o like, compartilha esse vídeo e até a próxima. Valeu. Valeu. É o gameplay, é o principal nesse aspecto todo aí. Valeu.